Posso começar? Eu era muito criança ainda, quando conheci o senhor Mairinque, né? E segundo o que me foi contado, ele fazia parte de um time de futebol com esse nome. Então eu o conheci assim como Mairinque. Pra mim ele é como pai mesmo, verdadeiro mesmo. Como se eu tivesse nascido e que fosse gerada praticamente por ele, né? Então eu o conheci assim como seu Mairinque e não sei porquê, não me habituo a chamar de outra maneira. Sabe, eu mesma não sei explicar porquê, tenho muito respeito por ele como pai. Aí eu estava na ocasião, devia estar com uns 10 ou 9 anos, mais ou menos, quando eu o conheci, né? O papai sempre foi muito amigo, muito ligado a ele, nós também éramos crianças, eu e minha irmã. Então, tanto eu como mamãe, todos nós só tratamos de Mairinque. Eu mesmo não sei te explicar porquê. Tá? Hein? Eu, pra mim, antigamente eu pensava, porque ele sempre gostava muito de tocar bandolim, né? Não sei se ainda toca, tá? Toca, né? E eu achava que fosse, ele estivesse ligado mais à rádio Mairinque Veiga. Eu sempre pensava assim, que não era do tempo de vocês, né? Mas existia uma rádio com esse nome. E eu imaginava que fosse isso, eu mesmo não sabia, era muito criança, né? Então, eu sempre o conhecia, assim como o senhor Mairinque. Mamãe, todo mundo só trata assim. Como é que o senhor Manoel, o senhor é, quando o senhor tinha 9, 10 anos de idade? Olha, a mesma coisa, minha filha. A mesma coisa. Não mudou nada, nada, absolutamente nada. Nada, a mesma coisa. Sempre assim, sempre muito alegre, muito risonho. Sabe? Eu sempre muito levada, muito sapeca, ele achava muita graça, né? Eu e minha irmã, sempre, acho que somos muito queridas para ele, né? Acho que minha irmã mais um pouquinho, não é não? Não é? A Ledina é mais querida, a pessoa só não gosta mais dela do que de mim? Não, eu gosto. Não. Eu fico com ciúmes. Olha, minha filha, eu tenho um fato que eu não me esqueço de maneira nenhuma. Eu arranjei uma gravidez quando era muito nova, sabe? Estava com 16 anos, mais ou menos, né? 15 para 16 anos, e esta gravidez, papai era muito bravo, era subdelegado, e nós fomos criadas assim, com aquele rigor, aquele carrancismo de antigamente, sabe? Muito presas às raízes, mamãe era muito presa às raízes, tradições, e nunca tinha acontecido um fato igual na família. E então, a mamãe dizia, se filha minha e papai também fizeram uma coisa dessas, eu põe na rua, eu mato, eu jogo todo mundo na rua. E eu tive medo, minha filha, escondi essa gravidez, como inexplicavelmente durante nove meses, e ninguém descobriu em casa. E eu tive esta filha, que hoje também é professora, ela já veio até aqui, tive esta filha sozinha, sem ninguém, só que eu, na hora da minha aflição para ter a criança, eu fiquei como se estivesse desacordada. e escutava comentários falatórios na minha cabeceira, sabe? Alguém estava ali fazendo meu parto. Eu tive sozinha a menina. Você sabe que quando a criança nasceu, mamãe escutou chorar dentro de casa, mamãe e papai. Ué, uma criança correram para a porta, pensando que fosse uma criança que estivesse imposto na porta de casa, né? Não tinha sido eu, tinha dado à luz, sozinha. Como? Não sei. Só sei te dizer que eu, para sentir um pouquinho de alíofos, eu sofri o dia inteirinho a dor do parto. Hoje eu sei o que é, naquela época eu não sabia. Mamãe escondia. Mamãe era daquele tipo de mãe, até hoje ainda é assim. Que se ela estivesse conversando com uma visita, que nós chegássemos perto, ela só olhava assim. Nós já entendíamos que tínhamos que sair dali. Não podíamos ouvir, participar. Então, ela, eu com aquele medo, eu escondi tudo isso. Sofri uma madrugada e um dia inteiro só fui ter a garota na outra madrugada, né? Foi, foi mesmo. Então, você sabe o que aconteceu? Eu passava mal, eu ia para o banheiro, eu tinha uma dor terrível, com todos os sintomas já do parto e tudo mais, eu com uma dor terrível e calada, me aguentei firme, não disse nada para a mamãe, não contei nada para ninguém. Foram todos dormir. Eu então, com muitas dores, eu só senti alívio, assim, meio de quatro. E fiquei meio de quatro. Então, a impressão que eu tenho hoje é que eu tive essa criança como um animal, né? Como um cavalo, um cachorro, eu tive essa impressão, na posição, na posição que eu estava, porque às vezes eles dão a luz até em pé, né? Então, eu fiquei assim, eu me lembro que eu senti um pouco de alívio, assim, meio de quatro, essa parte, assim, bem deitada e a parte de trás, assim, levantada. E não vi nada, eu não vi nada, não senti mais nada, eu só sei que eu ouvia vozes na minha cabeceira. Quem fala, Todd, depois ele me disse que eram eles que estavam fazendo meu parto. Eu tive, justamente, e eu tive a criança, foi um parto tão difícil que hoje eu sei. Você sabe que a hemorragia que eu tive foi terrível. Minha mãe teve que queimar o colchão, porque o sangue vazou pro chão. Eu fiquei, você desculpe se eu estou errada em falar isso, eu fiquei, você vê o que é a criação, que era a criação de antigamente, que eu tive medo, eu não falava pra mamãe o que eu sentia. Então, eu fiquei completamente destruída com aquele parto, naquelas condições, eu tendo aquela criança, você sabe quantos quilos, com quantos quilos a criança nasceu? Cinco quilos. Como eu escondi essa gravidez? Então, ele sempre me falava, não sei se ele se lembra disso, ele sempre me falava o seguinte, que papai era muito abuzangado, muito aborrecido. Então, eles prenderam, foram eles mesmos que seguraram. Compreendeu? Como que eu escondi essa gravidez com essa criança com cinco quilos, né, Samarim? Que era linda, linda, linda. Branquinho, que só vem chegar e tem uma veiazinha, um zinho aqui, né? Como que eu escondi essa gravidez? Então, isso me marcou muito. Eu não tiro, nunca tirei isso da minha memória. Como? Naquela época eu era muito criança. E por incrível que pareça, talvez vocês imaginem assim, não, não é verdade. Mas eu era ingênua mesmo. Porque eu imaginava que eu pudesse esconder aquela gravidez, esconder aquela filha que nasceu depois e que ninguém ia descobrir. Olha, você sabe que minha mãe era tão, tão, tão cheia de coisas e de manias? Papai não. Papai me surpreendeu. Papai chorava. Você sabe o que que minha mãe fez? Minha mãe me fez eu trazer, dar a criança para a casa dos meus sogros. E não me deixavam ver a menina, ver a menina até eu casar. Outra coisa, já havia acontecido, eu assumia tudo. E ela não permitiu, não permitia que eu viesse ver a criança e escondeu tudo. E ainda queria na ocasião que casasse de véu e grinalda, porque hoje é a coisa mais natural, mas ela queria que eu casasse de véu e grinalda. Sabe? Eu não, eu assumia tudo. Assumia, já tinha tido minha filha, assumia tudo. Eles tapearam, tapearam, fizeram o casamento em seis meses para não fazer assim em cima da hora, para não chamar atenção. Eu sabia que todos sabiam, né, seu marido? E o marido foi convidado também para mim. Foi, então. Um casamento que você está vendo, você entendeu, né, para salvar as aparências. Para que isso? Hein? Foi convidado, foi convidado. Essa é figura de destaque lá no casamento. Então, foi convidado. Foi para padrinho, para padrinho. É, foi sim. Mas nós gostamos demais dele, adoramos. É que eu sou muito descuidada com as minhas amizades. Sou assim mesmo, sabe? Sou muito relaxada. Já era naquela época, papai brigava, na ocasião dos velhos e tudo mais, né, brigava conosco. Nós nunca nos ligávamos, embora eu conheça, saiba o que eu devo, o que eu devo fazer e tudo mais, eu sou muito desligada mesmo. Sou ingrata para ele. Porque ele, o senhor, é como meu pai. Eu não vinha falando para você agora mesmo, aqui no carro, na hora que nós vimos. É como meu pai mesmo. Meu pai, como se ele fosse meu pai mesmo. Sabe? Não é só espiritual, não. Se fosse meu pai mesmo, tá? E eu sou da Rodrigues Pires, sou professora, diretora de escola, né? Tá? Me saí bem com a entrevista? É um recado. É, meu Deus do céu, seu marido. É, meu Deus do céu, seu marido. Olha, aí o campo ficou muito agarrado com a palavra, né? Ficou ótimo, né? Falou bem, né? Falou bem, né? Pois é, mas esse detalhe eu não esqueço, minha filha, de coisa, é mesmo que prova, né? Um dia de um amigo meu, um dia de um amigo meu, um dia de um amigo meu, um dia de um amigo meu. Olha, o meu amigo era delegado nosso, ele já é um irmão nosso, quase do seu irmão, né? Quatro minutos, o meu pai dizia. Eu gostava. Eu gostava. Eu gostava de. Eu não sei o instrutor, não. Isso aí eu mesma que faço lá com a gente. Eu gostava do vídeo. Então eu vou. Então eu vou. Ele também vai do final. Eu vou te dizer um dia. Olha, eu vou te dizer um recado para mim. Eu traze, Angélica, amigo? Eu quero falar um dia. Porque eles me mandaram um texto convocando, mas não disseram ainda. Não mandaram programação ainda. É assim que... Parece que por uma hora assim que eu esteja com o padre de mim. Tá bom? Tá bom? Olha, muito prazer. Não dá, posso contar com a mão? Posso contar com a mão? Mas eu quero que você viveu com isso. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Pode ficar noitinho. Você lê a mulher? Você lê a mulher? Eu lê. Eu lê o mesmo. Não lê o mesmo. A mulher não quer virar. A mulher não quer virar. A mulher não quer virar. É bom. Bom dia pra vocês, cachorro. Eu lê o mesmo. É bom. Eu lê o mesmo. Eu lê a mulher. Desculpe, eu lê. Eu lê o mesmo que eu teuddim. Eu te dou. Eu lê a mulher. Eu te dou. Você lê o mesmo? Você lê o mesmo que você faz. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA